E Josafá se colocou de pé, e quando ele se colocou de pé, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor tomou um dos levitas da casa, e se colocou na posição, e falou com o rei, e disse assim, olha Josafá, nessa peleja tu não tem que pelejar, mas é o Senhor que vai pelejar por ti, Deus está dizendo nessa noite, não é você, mas é Ele que vai te dar vitória nessa noite. Quando Ele disse ao seu discípulo, ficar em Jerusalém, até que seja eu ser revestido de poder, sabe por quê? Porque o Senhor sabia o que os discípulos iriam enfrentar, o Senhor sabia o que eles iriam passar, e o Senhor disse, vai para Jerusalém, porque em Jerusalém tu vai receber, em Jerusalém tu vai ouvir, em Jerusalém tu vai saber que eu sou Deus para mandar poder, e quando eu mandar poder, você vai ter força para pelejar, aleluia, e daqui não foi diferente, quando o Senhor disse, através do Espírito Santo, num dos levitas da casa, e colocou, aleluia, ali diante do rei, e falou, olha Josafá, nessa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor, aleluia, não é você, mas é Deus que vai fazer por ti, aleluia, e quando Ele disse mais ainda, e mais uma coisa Josafá, crede no Senhor vosso Deus, aleluia, crede no Senhor vosso Deus, aleluia, e mais uma palavra Ele disse, mas crede também nos profetas, a profeta na casa, a profeta na casa, profeta na casa, e quando tem profeta na casa, acreditai-vos, porque tem prosperidade vindo aí para tua vida, eu não sei qual é a área que tu está precisando de uma prosperidade, mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite, tem prosperidade chegando aí sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre o teu ministério, tem ministério aí crescendo, em nome de Jesus Cristo e Nazaré, então toma posse nesta noite, porque eu criei nesta palavra, e hoje eu estou aqui, glorificando a Deus, para pagar o meu voto, que assim eu fiz com o Senhor, amém? Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém. Amém.